Muita gente me perguntando como é que se faz projeção em macroeconomia. Outras pessoas duvidam que é possível a gente prever o futuro, projetar o futuro. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o PIB do mundo em 2050, como é que calcula o PIB do mundo para cada país e principalmente no caso do Brasil, o papel das commodities na influência da evolução desse PIB até 2050. Bom, primeiro eu vou entender o que está acontecendo nesse século XXI. O que está acontecendo em síntese? Os países pobres, gente, eles estão se transformando em países ricos, eles estão acumulando crédito com os países ricos, então eles estão tendo um comportamento de países ricos. E os países ricos estão se comportando como países pobres, eles estão à beira da falência, estão com enorme dívida pública, então o mundo está de cabeça para baixo. E qual que é o número que indica para a gente que esse trem está de cabeça para baixo? Normalmente os países ricos emprestam dinheiro para os pobres, então seria natural que os países ricos poupassem mais que os países pobres para que eles pudessem emprestar dinheiro para os pobres. Mas o que está acontecendo? Está vendo esse azul aqui? Isso aqui é a poupança dos países emergentes. Ela está bem acima da poupança dos países ricos, então houve uma inversão. E a poupança, o que significa a poupança? A poupança significa que a economia está bem, por isso o povo consegue poupar, e que a economia vai ficar bem no futuro também, porque se o povo poupa, ele pode investir no país. Enquanto isso, os países ricos, essa poupança baixa que indica que a situação está ruim e que vai continuar ruim nos próximos anos. Então a taxa de poupança, no meu entendimento, é o principal número de um país, é o que eu mais olho. É evidente que os investimentos são importantes, está vendo? Mesmo assim, os emergentes estão ganhando. Só que, para você investir, você tem que poupar, porque se você investe com dinheiro emprestado, esse trem um dia você tem que pagar. E você pode reparar que além dos investimentos dos países emergentes está alto, a poupança deles é acima dos investimentos, ou seja, além deles investirem muito, eles ainda emprestam dinheiro para os países ricos que estão quebrados. Então é esse gráfico aqui que é o quente. E essa boca aqui que abriu, no século XXI, é que mostra que o trem está de cabeça para baixo. Existem vários estudos de vários bancos para o PIB do mundo em 2050. O melhor deles, sem sombra de dúvida, foi feito em 2003 pelo Goldman Sachs, aquele sonhando com os BRICS. O termo BRICS foi criado em 2001, e em 2003 fizeram um estudo detalhado de como que ia ser. Então esse aqui é o meu predileto, eu já devo ter lido ele umas 20 vezes. A PCW fez um em 2005, 2008, 2011 e 2013. Então eles estão sempre soltando. Em 2010 o Goldman Sachs deu uma atualizada no paper em 2003. O Santander também fez. O HSBC também tem um mundo em 2050, acho que em 2010. E ele fez um Energinho em 2050 também. Então são vários bancos e a gente olha todos para ver. Para você pegar erro de um banco, você olha o outro banco. Ou então você usa a sua inteligência, que também é aconselhável. Bom, mas baseado nesses estudos, qual a conclusão que se chega para 2050? Está vendo? Que a China vai ser o primeiro lugar, a Índia o segundo, Estados Unidos o terceiro, Brasil o quarto. Japão, Rússia, México, Indonésia. Tem gente falando que a Indonésia vai ultrapassar o Brasil. Pode até ser. Mas acredito eu que depois de 2100. Nesse século não me parece que vai acontecer. Não vai acontecer porque o Brasil é rico em recurso natural e a Indonésia não tem tanto quanto o Brasil. Existem várias formas de calcular esse crescimento, mas todas elas são parecidas. Todas elas dão resultados parecidos. Não é igual. Então Vietnã e Índia seriam os que mais cresceriam. Por que eles vão crescer muito? Porque o PIB deles está pequeno. Quem tem baixo crescimento, quem tem um PIB pequeno, tem o maior potencial de crescimento. E aqui o Brasil cresceria 4,4% ao ano. E os países ricos estão aqui mais embaixo. Está vendo? Os pobres em cima e os ricos em baixo. Então os pobres vão crescer mais que os ricos continuando o que já vem acontecendo. Aqui tem, está vendo? Quantos trilhões vai ter Estados Unidos, a China, a Índia, tá? Do mesmo jeito. Aqui a PCW, em janeiro de 2013, trouxe quanto é que está o PIB em 2011, em 2030 e 2050. Então a China aqui, acima dos Estados Unidos. O Brasil quase empatado com o Japão, tá? Em 2050. Tem gente aqui, ó, que deu o Japão. Aqui o Japão na frente do Brasil, está vendo? Mas tem muita gente que já fala que em 2030 o Brasil já vai estar na frente do Japão e eu acredito nisso. Está cada um... Mas o rumo da prosa é o mesmo, ou seja, os emergentes crescendo mais que os ricos. Aqui estão os números do PIB 204, tá? Para 2030, ele não traz até 2050. Então aqui vamos ver o Brasil. O Brasil estaria com 5.862. O Japão com... Está vendo? O Brasil um pouquinho acima do Japão. Então cada um... Mas são resultados semelhantes, ó. Esses, assim... Com esse trem mais cinza aqui, ó, seriam os emergentes. Então os emergentes geralmente aumentando a sua participação no mundo. E os países industrializados diminuindo a sua participação no mundo. É isso que é o importante, ó. Está quando não está assim... Olha lá, 3, 4, 4... Como eles arredondam, não dá para a gente enxergar direito, né? Mas é quase sempre os emergentes subindo e os industrializados descendo. Mas bem interessante esses números. Eu acredito que o Goldman Sachs é o que mais acerta, tá? É o melhor deles. Aqui está do Santander, tá? Ele traz 90, 2000, 2010, 2020, 2030. Interessante também. Então aqui, cadê o Japão? Aqui também o Brasil na frente do Japão, tá vendo? Agora, como que é feito o cálculo do PIB em 2050, tá? Eles têm algumas fórmulas macrométricas, né? Então eles põem que o PIB vai ser função da população economicamente ativa, um trem lógico, tá? Se a população tem muito velho como o Japão vai ter, logicamente ela não tem como crescer, tá? Então tem que ter pessoas novas e fortes para poder trabalhar. Então, é acertar. Diferença entre salários pagos entre os diversos países, porque se a China, a Índia, o Vietnã pagam salários baixos, as multinacionais tendem a ir para lá, porque elas gostam de pagar salário baixo para poder ter lucro alto. Elas não gostam de pagar salário alto. Então é evidente que o país que tem salários baixos tem um maior potencial de crescimento. é evidente também que o PIB vai ser função dos investimentos. Quanto mais se investe, maior vai ser o PIB no futuro. E tem também a valorização da moeda. Ao longo do tempo, a moeda vai se valorizando. E como ela se valoriza, aumenta também o PIB medido pelas taxas de câmbio, tá? Então isso aqui é o que interessa mais para o Brasil, o que vem mudando mais o PIB do Brasil é essa valorização do real. Tem também a lei dos rendimentos decrescentes. O que é que ela fala? Quanto mais rico um país, menor é o seu crescimento. Menor é o crescimento do PIB. Então eles trouxeram isso em números. Está mostrando que o Japão, ao longo do tempo, assim que o PIB dele foi se aproximando do PIB americano, o crescimento do Japão veio caindo. Então é uma coisa natural. A queda do crescimento do PIB da China que está acontecendo atualmente já era uma coisa prevista. Se você entender como as coisas funcionam, você consegue enxergar o futuro, pô. Então aqui tem os números, está vendo? As economias crescem mais devagar na medida que desenvolvem tal como o Japão. Então quanto maior o PIB per capita, menor o crescimento do Japão aqui no caso. A Coreia do Sul, a mesma coisa. Quanto maior o PIB, menor o crescimento. Taiwan, a mesma coisa, tá? E tem também a lei do câmbio. O que esses estudos falam? Que quanto mais rica um país, mais valorizada é a sua moeda. É verdade? É. Mas tem uma outra lei também que não está aparecendo nesses estudos que eu vou mostrar para vocês. É o papel das commodities na valorização do câmbio. Então aqui está a explicação do Goldman Sachs, tá? Quanto maior o PIB per capita, maior, menor a diferença entre o PIB cambial e o PIB PPP, tá? Então aqui, na medida em que... Eles só fizeram o desvio aqui, tá? Mas na medida em que o PIB per capita se aproxima do PIB americano, a moeda do país tende a se aproximar da americana. Mas tem alguns países que têm uma moeda mais valorizada que a americana e dentro do mesmo patamar existe uma variação. Essa variação aqui dentro do mesmo PIB per capita, que eles não estudaram e que eu estudo, que é a tal da doença holandesa, que é a valorização da moeda devido aos recursos naturais, que é o que acontece com o Brasil. Então eu vou estudar ali, logo ali na frente. Então aqui está expandido o gráfico para vocês, tá? Aqui está a explicação da PCW, tá? A mesma explicação do Goldman Sachs praticamente. Como é que é o PIB PPP, o PIB pelas taxas de câmbio, tá? Mas é por aí. A PCW aqui, então, o que ela faz? Ela fala o quanto que cada país vai crescer, ó. Pelas mudanças na taxa de câmbio, tá? O Brasil, então, pela conta deles, vai ter uma variação na taxa de câmbio negativa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que vai continuar evoluindo. Eles acham que o real está supervalorizado. Eu não acredito nisso, porque nós estamos com reservas muito altas, tá? Então aqui, basicamente, os países que mantêm a moeda desvalorizada vão ter valorização cambial. E os países, aqui, produtores de commodities como o Brasil e a Austrália vão ter uma desvalorização cambial. Só que eles não estão levando em conta o papel das commodities na valorização da moeda daqui para frente, tá? O aumento da população, tá? Então os países vão ter um aumento populacional. O Japão vai diminuir. E o aumento do PIB per capita, tá? E o trem, essa linha aqui, é o total. Então, aqui o Brasil é 4, pouco. Pra mim, está excelente se crescer isso tudo. Acho até que vai crescer mesmo. Mas eles erram, no meu entender, na hora que eles calculam a mudança na taxa de câmbio. Eu vou mostrar pra vocês. Então, o que que está acontecendo com o mundo, gente? O que que está acontecendo é o seguinte. É que as exportações americanas... Já vendo? 1,48, 1,61. Já estão perdendo de longe para as exportações chinesas. Que em 2011 foi 1,90. Tá vendo? Bem maior do que a americana. E em 2012, maior de novo. E os Estados Unidos, além de exportarem pouco, eles importam muito. Então, essa diferença de saldo comercial aqui, eles vão ter que dar um jeito nisso. E pra poder diminuir o déficit externo, eles vão ter que segurar a economia deles. Então, os Estados Unidos ainda vão ter que crescer menos com relação à China. Porque, com relação a todos nós que estamos exportando bastante, tá? Eles vão ter que fazer um ajuste cambial ainda, tá? Esse ajuste não foi feito ainda. Tem um enorme... Isso aqui é um gap, tá? Um trem grande. Mas o importante é que a China está aumentando bastante as exportações. Outra coisa também, ó. A China veio aumentando as exportações num determinado ritmo, tá? Agora, em 2011 e 2012, esse ritmo caiu. Ela chegou até a importar um pouco menos em 2012. Talvez um pouco porque as commodities caíram de preço, tá? Então, o que é bom pra China, atrapalhou um pouco o Brasil agora em 2012, tá? E os Estados Unidos, eles estão se segurando, tá? As exportações pararam de cair, ó. De 2007, 2008 e em diante, tá? Eles estão ensaiando uma recuperação aqui com aquela... Eles estão descobrindo maneiras novas de extrair petróleo, o Shelly Gas, tá? E as importações que vinham caindo, tá? Agora estão caindo num ritmo menor um pouco. Então, continua essa diferença aqui, ó. Que eles têm que resolver, tá? Isso aqui, pra resolver isso, você tem que fazer recessão. Você tem que diminuir o crescimento. Então, nós temos projeções aqui das várias empresas, tá? Pro mundo em 2030. Nem todas fazem até 2050. Então, peguei aqui até 2030. A PCW, ela faz uma projeção bem maior do que as outras. Eu não tirei, nem mudei, tá? Porque pode ser o seguinte. Pode ser que ela está considerando o dólar um pouco diferente das outras empresas. Porque você pode atualizar o dólar pela inflação interna dos Estados Unidos. Ou pelas commodities, tá? Pelas mercadorias negociadas internacionalmente. Então, pela maneira que você faz, pode dar um pouco de diferença. Eu até acredito que o dólar vai cair em termos reais diante do mundo, tá? Mesmo que não caia lá. Mesmo se descontar na inflação americana. Então, é possível que eles acertem, tá? Por isso que eu não tirei. Mas, em termos gerais, você pode ver que todos eles preveem que a China vai estar em primeiro em 2030. Os Estados Unidos em segundo. A Índia em terceiro. E o Brasil em quarto. De uma maneira geral. Tá? Pouquíssimos falam que o Japão vai estar na frente do Brasil em 2030, né? Mas, de uma maneira geral, o Brasil já estaria em quarto lugar em 2030. Antecipando aquela projeção que seria para 2050, já vai acontecer em 2030. Bom, mas esses números, eu não concordo tanto com a projeção deles. O que que tem... Porque toda projeção, gente, tem falha. Você teria que levar em torno de 200 fatores no crescimento futuro do PIB, tá? Calculo-se que existem 200 fatores, 200 causas. Então, ali eles levam 3, 4, 5 no máximo, tá? Então, é evidente que toda simplificação implica em erro. E o que que eles não estão levando em conta, que é considerável. No meu entender, é o papel das commodities na valorização das moedas, tá? A tal da doença holandesa. E o papel das dívidas dos países ricos, que vai afetar o crescimento futuro. Então, esses dois fatores aqui não foram levados em conta. E, pelo menos nos últimos 5 anos, está afetando de maneira significativa o PIB, a taxa de mercado do mundo. Dívida. Então, o que que é dívida? Dívida é o seguinte, gente. Você faz dívida, aí é uma beleza. O problema é na hora que você tem que pagar a dívida. Então, para fazer a desalavancagem, o termo correto, tá? Em economia, a gente fala desalavancagem. Da dívida, para melhorar a situação cambial, o crescimento é contido. Vocês duvidam disso? Eu trouxe aqui o caso da Grécia, para vocês terem uma ideia. Então, a Grécia vinha crescendo a taxas interessantes, tá? E, a partir de 2006, houve uma inversão. Crescendo muito, passou a ter muita recessão. Então, isso aqui, aparentemente, é um problema para muita gente. E, para mim, é a solução. É a solução por quê? Porque, quando a Grécia estava crescendo bem, ela estava incorrendo em fortes déficits em transações correntes. Então, quando o pessoal achava que ela estava bem, ela estava indo para o buraco. Então, você tem que olhar também outros números. Você não pode só olhar o crescimento do PIB. Você tem que olhar como está sendo feito esse crescimento. Você compra um carro importado, mas com dinheiro emprestado, porra. Entendeu? Esse negócio você compra com o seu dinheiro, é diferente. Então, os números da Grécia estavam horríveis até 2007. Então, com a diminuição do crescimento do PIB, já parou de cair um pouco, tá? E, a partir de 2009, as contas correntes da Grécia estão melhorando. Então, toda aquela merda que está tendo, aquela recessão, é absolutamente necessária para que eles melhorem as contas correntes. Então, é isso que vai ter que acontecer com os Estados Unidos. É isso que vai ter que acontecer com os países ricos que estão com déficit em transações correntes. É só olhar quem está com déficit que vocês vão ver. O Brasil tem déficit em transações correntes, mas está sendo financiado por investimento estrangeiro direto, que é totalmente diferente. Além disso, o nosso comércio exterior é positivo. O brasileiro é que está gastando muito com viagem, com carro importado, com besteira, tá? Então, o ajuste do Brasil é fácil. O da Grécia está sendo difícil, dos Estados Unidos vai ser difícil. Depende do que o país compra. Se o país compra petróleo, ele não pode parar de importar petróleo. Então, aqui, uma tese do Santander está corroborando a minha, tá? Afortunadamente, as economias emergentes mantêm uma dinâmica de crescimento diferencial. Ou seja, eles vão crescer mais que os ricos até 2050. Engraçado, aqui eles usam o Goldman Sachs como fonte, né? Se manterá a tendência de maior crescimento das economias emergentes com fundamentos demográficos, tá? Que é o que eles estão levando em conta. E endividamento radicalmente distinto dos países desenvolvidos. Ou seja, o endividamento aqui, o Santander já fala nele, tá? O que os papers não falam. Por ser uma questão circunstancial, eles acham que não devem levar em conta. Mas eu acho que eles tinham que abordar esse assunto, sim. Tanto é que o Santander traz esse gráfico aqui do FMI. Está mostrando que, olha lá. Várias décadas... Isso aqui é deselavancagem, tá? É uma necessidade depois de várias décadas de crescimento do endividamento excessivo das economias avançadas. Em 3 décadas, o nível de endividamento público se há duplicado nos países desenvolvidos. Então, tá vendo? A gente não analisa que... Ah, mas em 2011 o Brasil não cresceu em 2012. Não é questão de um, dois anos. É questão de décadas. Então, os países ricos estão com a dívida deles do setor público aumentando. Isso aqui é gravíssimo. Eles vão ter que fazer a deselavancagem, o pagamento desse trem. E, por outro lado, os países emergentes estão com suas dívidas públicas caindo. Então, é o mundo estar de pernas para o ar mesmo. Aqui eu trouxe o detalhe a dívida pública brasileira para vocês, tá? Caiu de 60% do PIB em 2002 para 35% do PIB em 2012. Então, apesar do brasileiro, pessoa física e jurídica estar se endividando um pouco, o principal, que é o endividamento público brasileiro, está caindo de forma substancial. Antigamente, antes da crise de 2008, a gente via muito relatório da FMI, muita análise econômica sobre os desequilíbrios globais. Chamava, em inglês, global imbalance. Mas é só se vocês jogarem global imbalance aí no Google, vocês vão achar muita coisa, tá? Então, havia uma grande preocupação com os déficits americanos, tá? E você pode notar que com a quebra do Lehman Brothers, esse trem diminuiu, ó. Então, a crise, ela força o país a conter os seus déficits. Aqui tem um gráfico da Europa, tá? Do Santander também, que antigamente os países, os PIBs pagavam muitos juros, tá? Com a entrada do euro, as taxas se igualaram. E depois, com a crise econômica, depois da quebra do Lehman Brothers, voltou de novo a separar o joio do trigo. Então, a gente repara que a França e a Alemanha estão bem, Portugal, Irlanda, Espanha e Itália, tá? Estão mal, mas com a injeção de dinheiro do Banco Central, em meados de 2011, muito forte, tá? A tendência está sendo de melhora. Então, antigamente era ruim, passou por um período bom e voltou a piorar. Então, olha só, os juros hoje estão menores que antes da entrada do euro. Então, o euro é muito bom. Por isso que o euro não se desintegra. Por isso que nenhum país comete a insanidade de sair do euro. Porque com todos os problemas, o euro ainda é melhor do que antigamente. Pensamos que se há posto em marcha, mecanismos para normalizar os principais focos de tensão da crise periférica. Porém, haverá volatilidade. Bom, então a crise periférica está melhorando, está com a intervenção do Banco Central Europeu. Esse pedacinho aqui. E os recursos naturais? Os países ricos em recursos naturais, os países ricos, industrializados, eles já consumiram os recursos naturais. Então, hoje eles importam comodos. Então, por isso que eles falam que ter comodos é ruim, que existe doença holandesa. Eles fazem toda uma propaganda para tentar roubar os recursos naturais da gente. Na verdade, eles não têm recurso natural. Esse que é o problema. E o Brasil é muito rico em recursos naturais. Então, o Brasil está muito bem na fita. Então, o que seria doença holandesa? Está na visão deles. Doença holandesa é uma coisa ruim, mas é boa. Pode ficar tranquilo. A moeda brasileira está se valorizando muito nas últimas décadas por conta da melhora dos nossos termos de troca. Então, se você falar em melhora de termos de troca, bem melhor do que falar em doença holandesa. Aqui nós temos os termos de troca do Brasil desde 1854. Eu gosto de pegar o número mais amplo possível. Então, o Brasil vinha bem. Nas duas guerras mundiais, o Brasil ficou muito mal. Está vendo? Porque o mundo parou de comprar suas comodos. Depois nós tivemos a melhora. E a gente vê que houve uma queda dos termos de troca. Está vendo? Com isso, os militares assumiram o poder. O golpe de 64. E depois nós crescemos bem antes e depois do golpe militar. Então, isso aqui foi um milagre econômico brasileiro. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no século XX. E depois que os nossos termos de troca pioraram, nós tivemos a década perdida. E agora os termos de troca estão melhorando. Nós estamos tendo um novo milagre econômico. Então, o termo de troca é muito importante para a gente ver a situação de um país. Aqui está os termos de troca do Brasil mês a mês. A gente repara que apesar dele zigue-zaguear, ele está com uma tendência de alta desde 1980. Então, o Brasil não está saindo da crise econômica agora. Foi uma saída paulatina. Principalmente com o aumento da produção de petróleo brasileiro. E agora, em 2011, 2012, deu uma piorada nos termos de troca. Então, o Brasil deu uma caída. Essa piora aqui, que é a atual crise. Mas vocês podem reparar que caiu, mas não voltou aos níveis de 1980. E nem vai voltar. Com a melhora nos termos de troca, o que aconteceu? A moeda brasileira se valorizou. Então, a gente mede a diferença do PIB, paridade e poder de compra, e o PIB cambial. Aquilo que o Goldman Sachs fala. Quanto mais o país cresce, menor a diferença entre o PIB do Brasil e o PIB dos Estados Unidos. O PIB, paridade e poder de compra, e o PIB cambial. Então, o Brasil, em 2011, chegou a ter a moeda mais valorizada do que a americana. Porque é igual a 1. Então, chegou a 0,9. E a gente nota que não é só depois que o Lula entrou que valorizou o real. Está vendo? É uma tendência de longo prazo. Então, o real realmente está se valorizando. Devido, principalmente, ao aumento da produção de petróleo. Agora, devido ao pré-sal. Então, o Brasil está muito bem. E acredito que isso aqui vai continuar. De uma maneira menos intensa, mas deve continuar. Outra coisa. Mas o Brasil cresceu muito além de esperado pelo Goldman Sachs. Então, todos os estudos apontam o empobrecimento dos ricos e o enriquecimento dos povos. Isso aqui é uma coisa comum. Só que, nesse início do século XXI, o fenômeno foi muito mais intenso do que o previsto por qualquer banco. E por que aconteceu isso? Então, isso aqui era o previsto pelo Goldman Sachs. Eu comecei a fazer aqui, confesso que eu fui com preguiça e parei. Então, tem só a China e o Brasil. Então, a China praticamente ultrapassou o G6, conforme previsto. Já ultrapassou o Japão em 2010, estava previsto em 2016. E vai ultrapassar os Estados Unidos, acredito que em 2021, 2022, 2023. Estava previsto para 2042. Então, a grande diferença é com relação aos Estados Unidos. Aqui, o Brasil, que foi a grande surpresa, estava previsto que ele passaria a Índia em 2025, já passou em 2010. O Reino Unido, 2036, já passou em 2011. A França, em 2031, eu acredito que vai passar em 2013. A Alemanha, 2036, parece que vai passar em 2018. O Japão, diz o estudo do Goldman Sachs, que ele não ia passar, parece que vai passar, acredito que antes de 2031. Está, vamos ver. E o G6 iria passar, os BRICS iriam passar o G6 em 2039, parece que vai passar em 2025. Então, aqui está o PIB previsto pelo Goldman Sachs, no paper 99, para 2011. E o acontecido. Essa relação entre acontecido e previsto do Brasil é o mais forte, tá? Apesar da China ter crescido muito bem, na hora que a gente divide um pelo outro, a gente repara que esse fator aqui do Brasil é muito maior. E a Rússia e a Índia cresceram além do previsto, mas não tanto quanto o Brasil e não tanto quanto a China. É isso aqui, a tal da doença holandesa, os recursos naturais, a valorização do real, é isso que está acontecendo no Brasil e que os estudos não levaram em conta. O crescimento da China já estava previsto pelo Goldman Sachs que ele ia cair, tá? Então, ele caiu de 14,2, parece que para 7,8 agora em 2012. Deveria ter completado aqui, esqueci, tá? Mas o fato é que essa diminuição do crescimento da China já estava previsto e não tem problema nenhum. Aqui está o PIB, tá? De diversos países até 2050. A gente repara que os Estados Unidos vão continuar caindo. Todos os países ricos vão continuar caindo de maneira similar, tá? E a China com a Índia que vão ser as duas grandes, os dois grandes players, tá? Os dois grandes importadores de commodities que é o importante aqui para o Brasil. E o Brasil não vai aumentar tanto o seu PIB com relação ao mundo, tá? Mas só dele manter com o PIB alto, como já está, uma participação significativa no mundo, para nós brasileiros já vai dar para a gente ter uma renda, um salário muito bom. Aqui estão só os principais, tá? A gente repara que o Brasil continuar crescendo de uma maneira comedida, mas vai continuar crescendo. E o Brasil, então, pelos meus cargos, teria um PIB quase que 50% do PIB americano, tá? A China quase três vezes maior e a Índia 33% maior do que o americano em 2050. Aqui está quando o G6 vai passar, quando os BRICS vão passar o G6, tá? A gente repara que os BRICS em percentagem do G6 não vinha mudando, tá? A mudança começou a acontecer agora no século XXI e está acontecendo de uma maneira significativa e deve continuar acontecendo. Então, é isso aqui que é a mudança. Nós estamos no meio da mudança. A mudança começou e ainda vai continuar. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Bom, os BRICS, principalmente o Brasil, cresceram muito além do esperado desde 2003, quando o PIB 99 foi elaborado. Então, todo mundo mete o pau, mete o pau no Brasil, mas o Brasil foi o que mais cresceu além do esperado, pô. E ninguém, o brasileiro parece que tem síndrome de vira-lato mesmo, não tem jeito. A causa que fez isso deve continuar agindo para que continue crescendo além do esperado, é evidente. Qual que é a causa? Eu acredito que seja as commodities, tá? Mas não foi estudado, não vi ninguém estudar nesse trem de maneira consistente. Mas se existir uma causa, ela deve continuar agindo, por que não? Por outro lado, a lei do rendimento decrescente nos diz que o potencial de crescimento caiu. Não me interessa qual a causa, mas se essa causa já fez o Brasil crescer muito nos últimos anos, é bem possível que essa causa perca força no futuro, pela lei dos rendimentos decrescentes. Se o PIB per capita do Brasil em dólares já cresceu muito, é evidente que as empresas agora estão tendo dificuldade para pagar os salários aqui no Brasil e às vezes preferem montar fábrica em outro lugar, não aqui no Brasil, por conta do rendimento brasileiro muito alto. Essa que é a verdade. Então, como que a gente faz? Tem um fator a mais, né, que é uma causa que vai continuar atuando, e um fator a menos, que é a lei dos rendimentos decrescentes. Então, a proposta que eu faço para você é a seguinte, usa o FMI, tá, para as coisas recentes, até 2013, e depois você faz uma regra de três com o Goldman Sachs até 2050. Mais ou menos assim que eu trabalho, tá, com pequenas variações. E usa o outro estudo e a inteligência para fazer algum ajuste que você julgar necessário. Então, é basicamente o seguinte, o Goldman Sachs, ele deu o PIB ano a ano, tá vendo, a projeção, até 2050. Então, o que você faz? Você pega o PIB brasileiro em 2013, tá, 2,5 trilhões de dólares, multiplica pelo PIB em 2050 e divide pelo PIB em 2013, tá vendo? Então, você faz uma regra de três para todos os países, e você vai obter o PIB de cada país em 2050 usando o FMI e o Goldman Sachs. Assim, você fica melhor do que cada um, entendeu? Quando você conjuga conhecimentos, você acaba tendo um anão nas costas de um gigante, consegue enxergar mais longe que o próprio gigante. A gente pode reparar, ó, que o Brasil ainda vai crescer bastante, tá, de 828 para 6, dá quase umas 8 vezes, né? A China mais 10 vezes, a Índia muito mais de 10, dá quanta aqui, dá umas 15 vezes, né? A Rússia 5 vezes, agora a França, ó, tá vendo? Duas vezes, Japão, Alemanha, duas vezes, tá vendo? Não, o G6 vai crescer pouco, os BRICS de 7 para 80, tá vendo? Mais de 10 vezes, de 26 para 54, duas vezes. Então, essa tendência dos últimos anos vai continuar, não tem jeito. Os países pobres vão continuar crescendo bem mais forte que os países ricos. Todos os estudos apontam isso. E o PIB do Brasil? Bom, o FMI diz que foi medido com um erro médio de 3% para baixo. Vou mostrar o estudo aqui para vocês, tá, nos últimos anos. Então, é provável que, no momento, também esse erro esteja acontecendo. A criação de empregos formais no Brasil, muito alta em 2011 e 2012, sugere que o Brasil está crescendo além do que foi medido, pô. Se o Brasil não cresceu nada em 2011 e 2012, era para que os empregos formais não tivessem sido criados e foram. E o crescimento de consumo de energia no Brasil também está muito acima do crescimento do consumo de energia no mundo. E por que isso? Então, isso, como o PIB brasileiro não cresceu além do PIB mundial, sugere que o PIB do Brasil está sendo medido de maneira incorreta, no meu entender, tá. Então, aqui está o estudo do FMI, tá. O que o estudo fala? Fala que não houve uma estagnação no Brasil na década perdida. O Brasil cresceu. Cresceu quanto? Cresceu, em média, 4,5%, não 1,5%, conforme a medida. Então, dá uma diferença de 1987 a 2002 que abrange esse estudo, tá. Uma média de 3% ao ano acima do que foi medido. Então, é muita coisa. É só olhar esse estudo e ver, tá, que eles têm lá. E é um estudo do FMI. Então, o PIB paridade e poder de compra do Brasil, ele veio perdendo margem diante do mundo, tá. E o PIB cambial veio ganhando margem. O que significa isso? Significa que tem uma coisa esquisita, porra. Eu acredito que esse PIB cambial aqui, tá, esteja mais correto e o PIB paridade e poder de compra tenha sido medido de maneira incorreta. Então, daria uma linha um pouco mais suavizada, tá, porque sem a variação cambial não dá esse zigue-zague. Mas, de qualquer forma, o Brasil ganhou espaço diante do mundo nas últimas décadas. Certeza absoluta. E a diferença é de 3,44%, muito semelhante ao estudo do FMI, tá. Então, a criação dos empregos formais, ó, continuou alta em 2011 e 2012, sugerindo que o PIB brasileiro cresceu acima do que foi medido. Porque tem um ganho de produtividade, tá, então, se o PIB cresce 1, 2%, era para criar emprego nenhum. Nós temos aqui também o crescimento do consumo de energia elétrica e do PIB, tá vendo? O PIB em azul, o consumo de eletricidade em amarelo. O crescimento do consumo de energia elétrica no Brasil, muito acima do PIB, tá vendo? Aqui, de 1980, 1990 principalmente, mas continuou aqui, tá, e nos últimos anos também. Então, principalmente agora em 2011, 2012, isso sugere que o PIB brasileiro está sendo medido errado, porque o consumo de eletricidade, ele é proporcional ao PIB no mundo inteiro. Por que que não seria no Brasil? Não, inclusive aqui, ó, a projeção para o futuro é até que o PIB vai crescer acima do consumo de eletricidade. Então, isso aqui é o que acontece. Não é o que aconteceu. No passado, acredito eu, porque o PIB brasileiro foi medido de maneira incorreta. Então, o consumo de eletricidade no mundo aumentou 2,1% ao ano, de 1975 a 2010. Só que para o Brasil aumentou 4,7% ao ano. Isso aqui me sugere que o Brasil cresceu acima do mundo e não menos como as medidas apontam, tá. E agora o consumo de energia elétrica vai aumentar de uma maneira mais lenta. Por que? Aqui não é energia elétrica não, aqui é todas as energias. Porque os combustíveis fósseis estão se esgotando e não tem como o mundo consumir muita energia. Então, isso aqui me sugere que o preço das commodities vão continuar altos, tá. Isso aqui que me interessa. Outra coisa interessante, ó, a OECD vai continuar caindo o consumo de energia, tá. A China vai continuar aumentando, a Índia vai aumentar bastante, o Oriente Médio vai crescer bastante, tá vendo? O resto do mundo praticamente está. Então, vai continuar do jeitinho que está acontecendo. Conclusão, nesse mundo faminto por recursos naturais, o Brasil vai crescer muito até 2050. Então, aquela projeção do Goldman Sachs, tá, que o Brasil ia continuar crescendo bastante. Então, é só a gente fazer uma regra de três. Vai dar muito? Vai. Então, o Brasil já cresceu muito no passado recente e vai continuar crescendo muito até 2050. Uma das coisas mais interessantes do Brasil é a exportação do agronegócio. Então, no século XX ela vinha estacionária, tá, só zigzagueando. E a partir do século XXI é que ela começou a aumentar de maneira significativa. Então, apesar do Brasil ter descoberto o pré-sal, ser rico em minério de ferro, é o agronegócio que vai editar o nosso futuro. É o agronegócio brasileiro que está bombando. Falou, moçada!